Música A passagem livre está com os dias contados. A partir de 15 de fevereiro, o motorista que pegar a freeway na direção capital litoral vai deixar R$ 4,40 nas cancelas de Gravataí e R$ 8,80 em Santo Antônio da Patrulha. Um custo que para muitos é um incômodo necessário. A expectativa é que volte os serviços de guincho, de ambulância, conservação da pista. Eu acho que o pedágio é justo para manter a pista adequada. Eu estou voltando agora de Capão da Canoa, onde a minha sogra reside, e à minha frente houve um acidente. Eu comentava com a minha esposa dentro do carro, exatamente a falta do guincho de uma ambulância é pela falta da praça de pedágio. A operação do grupo CCR na rodovia começa oficialmente no dia 15, mas o trabalho já está a todo vapor. 150 funcionários estão trabalhando nas reformas das duas praças de pedágio da freeway e em outros cinco pontos de atendimento ao usuário ao longo da rodovia. Aqui em Gravataí estão sendo feitas obras estruturais, consertos da parte elétrica e hidráulica, além da instalação do sistema de informática. No dia 15 nós vamos iniciar toda a parte do programa intensivo de conservação das outras rodovias também. E começa todo o trabalho de recuperação de pavimento, recuperação de obra de arte, e aí entra todo tipo de serviço, até em 2021, fevereiro de 2021, nós iniciamos a duplicação da 386, que será toda duplicada até Carazinho, com um total de 225 quilômetros. Entre as mudanças previstas na freeway estão a transferência da praça de Gravataí do quilômetro 77 para o 59, próximo à GM, no ano que vem, e a cobrança de Santo Antônio da Patrulha nos dois sentidos. Em todas as rodovias serão instaladas câmeras de monitoramento, que irão auxiliar equipes no atendimento ao usuário e no trabalho conjunto com a PRF. Ações integradas, como por exemplo, atendimento a usuários de feridos, tem acidente, tem carros quebrados, como acionar, onde acionar, onde vão ficar as equipes deles, as nossas equipes também vão estar circulando. O contrato prevê a concessão pelo prazo de 30 anos. Além da freeway, a CCR também ficará responsável pela administração da BR-386, entre Canoas e Carazinho, a rodovia do parque, na região metropolitana, e a BR-101, entre Osório e Torres.